Eu sou muito aleatório, é isso aí, galera. Canta do Luffy aí, na moral. Em busca do maior tesouro que existe Sou eu quem vai encontrar o One Piece Prometo que serei Dos piratas Mungu de Luffy, do chapéu de palha Canta alguma do Enigma. Já cantei, você tá atrasado, você tá atrasado, tá atrasado. É isso aí, gente. Mandei as músicas doidas de vocês, manda o que vocês quiserem. Isso aí não é mesmo que eu tô fazendo aqui nessa live também. Canta alguma do Fable. Porra, tem aquela música de... Crossed my heart, I lost my soul I let my demons in and they took control I burned a thousand lives if it made me whole Canteve canta super... Canta Billie Jean no Bob Esponja. Não é Bob Esponja. É que eu sei fazer uma vozinha feia. Não parece Bob Esponja, mas tá, Billie Jean. She was more like a beauty queen When a movie scene I said all night, but what do you mean I am the one Coisa feia.